Boa noite a todos, estamos aqui para homenagear mais um grande disco da música popular brasileira, dessa vez a incrível e fantástica polêmica entre Nora Rosa e Wilson Batista, uma polêmica que aconteceu na esfera da música, única e exclusivamente, como todas deveriam ser, e que nos alegra a todos. Uma polêmica feliz, uma polêmica que eu acho que engrandeceu a história da música, deu munição para a gente pensar a música como um lugar de debate e de brincadeira também. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Rodrigo Azulguir, que deve estar aqui em algum lugar, e que fez um post maravilhoso para o blog. Rodrigo, contando a história do lado do Wilson Batista, eu aconselho vocês todos a irem assistir a esse texto maravilhoso que ele escreveu no blog do IMS. Como todos os espetáculos, esse aqui está sendo gravado, estará disponível pela Rádio Batuta, pelo blog também, e eu tenho a alegria de chamar esse time de craques que nós convidamos para defender essa polêmica. Hoje eu vou chamar o pessoal da defesa primeiro, e depois eu chamo o pessoal do ataque. Vamos começar com Netinho Albuquerque, Alessandro Cardoso, Paulão Sete Cordas, também na direção musical, e Vitor Mota. Os dois centroavantes são Monarco defendendo, com a sua portela, a vida, e Nelson Sargento, da Mandeira e o Wilson Batista. E o técnico dessa seleção de craques é nada mais, nada menos do que João Máximo. Aliás, poderia ser da seleção brasileira também. Vamos lá, João Máximo. Boa noite a todos, espero que vocês se divirtam e fiquem muito felizes com esse lindo espetáculo, essa linda homenagem, e nós queremos dedicar tudo isso à memória do príncipe do samba, Roberto Silva, que deve estar nos assistindo lá de cima. Essa polêmica, aliás, hoje estamos falando desse disco que está aqui, essa raridade, hoje já está em CD, evidentemente. É um disco de 10 polegadas, como se chamava, o disco de 25 centímetros na época, da Odeon, que teve o mérito de trazer essa polêmica para o grande público. Era uma coisa muito pouco conhecida, então. É de 56 esse disco. Agora, essa polêmica é interessante, porque quando ela aconteceu, de fins de 1933, a meados de 1936, ninguém tomou conhecimento dela. O público não soube absolutamente do que estava se passando. Só o pessoal do meio tomou conhecimento disso. Era uma polêmica entre Noel Rosa, que é um compositor já consagrado, embora, apesar de muito jovem, e o Wilson Batista, que ainda não era tão conhecido, embora fosse um compositor sensacional. O Wilson era um malandro, no melhor sentido da palavra, malandro um pouco barra pesada. Ele chegou a ser uma espécie de office boy com os famosos irmãos Meiras, que eram os primeiros grandes traficantes que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Mas ele não era de briga, não. O Wilson não era de briga. Ele fala muito em Navarra e tal, mas ele não era esse tipo de malandro. O que ele era, realmente, era um malandro verdadeiro, que o Noel gostaria de ter sido. O Noel tinha um fascínio pelos malandros, mas não assumia aquele papel, não. Essa história toda, a briga toda, começa com o samba que o Wilson Batista faz em 1933, que o Silvio Caldas grava, o samba. Não sai no selo do disco o nome do Wilson Batista, que era um vendedor de sambas na época. Muitas coisas não saíram no nome dele, inclusive esse primeiro samba. E a gente vai começar por aí, eu vou procurar falar o menos possível e pedir desculpas, porque entre uma música e outra eu vou ter que dar uma palavrinha, apenas para explicar e contar essa história melhor. Vamos ver esse primeiro samba, que o nosso representante do Wilson Batista vai cantar para a gente. Você sabe o samba? Então, vamos ver o nosso Nelson. Nesse primeiro samba, que o Wilson Batista faz, é uma espécie de autorretrato. Quer dizer, o Wilson Batista se define nos versos desse samba. Chama-se Lenço do Pessoal. Lenço do Pessoal. Padilho, cansa no meu lado, da vanguarda bastante, é silencioso, na vaga do bolso, eu passo de engano, meu avô que desafio, eu tenho orgulho de ser padilho. Sei que eles falam, que sim eu proceder, eu vejo quem trabalha, não dá como um misereiro, sou padilho, sempre de inclinação, no meu tempo de criança, tira a massa da tensão. Desce o meu lado, da vanguarda bastante, desce o meu pescoço, na vaga do bolso, eu passo de engano, provoco desafio, eu tenho orgulho de ser padilho. Sei que eles falam, que sim eu proceder, vejo quem trabalha, não dá como um misereiro, sou padilho, sempre de inclinação, no meu tempo de criança, tira a massa da tensão. Até a verdade, na vanguarda bastante, desce o meu pescoço, na vaga do bolso, eu passo de engano, provoco desafio, eu tenho orgulho de ser padilho. Um bom 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 É curioso, mas como essa polêmica aqui não chamou a atenção de ninguém na época, hoje está sendo até objeto de estudos de antropólogos, sociólogos, psicólogos, cientistas vários, inclusive a primeira, que eu acho até com alguns equívocos, o primeiro equívoco que se comete é atribuir ao Noel Rosa, a resposta do Noel Rosa, uma atitude moralizadora, ele estaria com o samba, com o que ele responde esse samba do Wilson, tentando dar ao samba uma outra cara, tirar esse aspecto de malandragem que o samba tinha. Ou, na verdade, se se prestar bem atenção na letra do Noel Rosa, não é um samba contra a malandragem, é contra um malandro específico, o Wilson Batista. A Bia citou o nosso querido Auzungir, que está fazendo, acho que até já acabou a biografia do Wilson Batista, e as pesquisas dele, pelo que ele me falou, elas só confirmam, Rodrigo Auzungir, elas só confirmam que realmente a briga do Noel com o Wilson, que não chegou a ser bem, uma briga que começa por causa de uma mulher, uma morena da Lapa, que o Wilson Batista, que era mais bonitinho ou menos feio que o Noel Rosa, ganhou, como se diz, na gíria. E o Noel Rosa, mal perdedor nessas questões, teria, então, dado essa estocada ao Wilson Batista. Se prestarmos atenção na letra, nosso representante do Noel vai mostrar para vocês, vamos ver que não é contra a malandragem, mas é especificamente a contra o Wilson Batista, um malandro especial. Vamos lá, velho monarco. Grande monarco. Deixa de arrastar o teu tamango, pois tamango nunca foi sandária, tira, tira do pescoço um lenço branco, bomba, sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha, com chapéu e lábio, teste e rata. Da polícia espero que estaves, fazendo samba, canção, Já te dei papel e lábios, arranjo um amor e um violão. Malandro é palavra de logista, que só serve pra tirar, do no valor do zambista. Proponho ao povo civilizado, não te chamar de malandro, e sim de rapaz, soltar. Deixa de arrastar o teu tamango, pois tamango nunca foi sandária, tira do pescoço um lenço branco, bomba, sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha, com chapéu e lábio, teste e rata. Da polícia espero que estaves, fazendo samba, canção, Já te dei papel e lábios, arranjo um amor e um violão. Malandro é palavra de logista, que só serve pra tirar, do no valor do zambista. Proponho ao povo civilizado, não te chamar de malandro, e sim de rapaz, soltar. Deixa de arrastar o teu tamango, pois tamango nunca foi sandária, Tira do pescoço um lenço branco, bomba, sapato e gravata, Joga fora essa navalha que te atrapalha, com chapéu e lábio, teste e rata. Da polícia espero que estaves, fazendo samba, canção, Já te dei papel e lábios, arranjo um amor e um violão. O Noel Rosa cantou esse samba no rádio, o curioso, que é uma resposta, só foi gravada em 1938, um ano depois da morte do Noel Rosa. Quer dizer, o grande público nem teve um conhecimento, ou sequer associou esse samba ao primeiro samba do Wilson Batista. O Noel aí atacou o malandro, que era o universo do Wilson, o Wilson inteligentemente. O Noel já tinha um certo nome, já tinha feito sucesso em carnaval, já tinha sido gravado pelos grandes cantores da música popular. Claro, o Wilson Batista ainda estava engatinhando, tinha um enorme talento, mas ainda não era muito conhecido. Ele viu, evidentemente, nessa possível polêmica, numa resposta à resposta do Noel, uma oportunidade também de se promover. Esse samba que ele faz, ele atinge o que ele achava que era a parte mais cara, cara, a Noel Rosa, que era o amor ao bairro dele. Nessa época, as pessoas tinham, o termo bairrismo tem um sentido muito ligado a essa época em que as pessoas amavam não só a sua cidade, mas o seu bairro e, em muitos casos, até a sua própria esquina, onde ela se reunia com a sua turma. E o Noel tinha realmente orgulho de Vila Isabel. Já tinha feito, inclusive, um samba, Eu Vou Pra Vila, em 1929, 30, assim, que já era uma homenagem ao bairro dele. Então, o Wilson, não tem que ver, vai atacar exatamente o bairro do Noel e o fato dele ser um cantor muito constante no rádio. As duas referências que ele faz aí ao microfone, que era um instrumento de trabalho do Noel Rosa, e ao bairro do Noel. A que o nosso representante do Wilson vai mostrar é um samba que eu sei que ele gosta muito, especialmente, que é o mocinho da Vila. Resposta do Wilson à resposta do Noel. Você, que é o mocinho da Vila, Fala, não tem violão, caracão e outros crivotes, mas... Sim, não tem violão, caracão e outros crivotes, mas... Sim, não tem violão, caracão e outros crivotes, mas... Ele é malandro e faz injusto é seu comentário, Fala de malandro, quem é otário? Mal falando não se faz, Eu te desço no pescoço desavanto também dentro do meu cartaz. Você e a minha mocinha da vila Malamante, barracão, violão E outros fricotes, mas Se não quiser perder o nome O dia do seu microfone, deixa Ele é malandro em paz E injusto é seu comentário Falar de malandro Quem é otário? Papalhão, não se faz Eu te lezo no pescoço desagado Também tem o meu cartão Obrigado A polêmica teria parado por aí E até a primavera de 1934 Não se falou mais no assunto Aliás, na primavera de 1934 Por que eu estou citando a primavera? Porque o Noel Rosa faz com o compositor Paulista Vadio Um excelente compositor, pianista Talvez o melhor parceiro do Noel Rosa Uma homenagem ao bairro dele Quase que um hino o seu bairro É uma das canções também extremamente discutidas hoje Em torno dessa polêmica Ou mais especificamente da obra do Noel Primavera porque uma moça de Vila Isabel Foi eleita rainha da primavera do Rio de Janeiro Por um semanário da época E o Noel Rosa dedica Essa música, esse samba dele A essa moça E não fez para ela Ele fez para o seu bairro Orgulho do seu bairro com o Vadico E bem, o samba é uma das obras mais conhecidas do Noel E das melhores também E é talvez um dos mais belos sambas Feitos em homenagem a um bairro do Rio de Janeiro Agora o representante do Noel Vai sem espírito de briga Ele não está querendo briga no momento Que é só prestar uma homenagem A rainha da primavera Então, o nosso representante do Noel Vai cantar esse samba Que todo mundo conhece É bom prestar atenção na letra Quem nasce da Vila Nem sequer vacila Que faz dançar os galos no agloreto E faz a lua descer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é pacharel Não tem medo de pamba São Paulo da café Minas da rede E a Vila Isabel da samba A Vila tem um feitiço sem farofa Sem velho, sem vim, tem Que nos faz bem Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da Vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus Não vem agora Que as morenas vão logo embora Eu sei por onde faço Sei por onde faço Paixão não me alivra Mas tenho que dizer Moteja parte Meus senhores Eu sou da Vila Mas tenho que dizer Moteja parte Meus senhores Eu sou da Vila Duas palavrinhas só O problema desse samba Que tem sido discutido aí É exatamente A Vila tem um feitiço sem farofa Sem vim, tem Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente Isso haveria aí Segundo É Mentes inteligentes Da nossa cultura Uma expressão Racista Essa questão De feitiço decente Nós estaria aí Atacando frontalmente Um culto Da comunidade negra Eu não vou entrar muito nessa área Porque também tem um outro lado Também de gente inteligente Que acha que pelo contrário Noel Rosa tenta Enaltecer o sambista Dando a ele Uma certa realeza Que ele e Noel Rosa Achavam que os sambistas têm Acho muito complicado isso Na verdade Mas aí Eu preciso entender Que a palavra feitiço Que o Noel usa Ela tem um duplo sentido também É um feitiço Quem viveu em Isabel Nessa época Eu posso até dizer isso Tinha medo Da madre De Macumba Nós fomos criadas As pessoas Foram criadas Com esse temor A formação Era católica Uma formação Para quem A Macumba Inclusive Era proibida A polícia Proibia Aquilo Não era um feitiço Decente Do ponto de vista Da sociedade Da época Era um equívoco Evidentemente Que não tinha nada a ver Mas quando o Noel Rosa Usa esse feitiço Também no sentido De sedução Feitiço Como uma coisa Que seduz a você Não vou entrar nessa briga Deus me livre Mas eu acho Que o Noel Rosa Não teve Esse objetivo De atacar uma religião Aliás Ele não ligava Para a religião mesmo Tem uma outra coisa Que eu quero falar Que é o seguinte O Noel Rosa Ele cantava no rádio E ele tinha Principalmente No programa Casé Que era um programa De rádio Famoso na época Todo mundo Ouvia o programa Casé E o Casé Que adorava Evidentemente O Noel Rosa Embora o Noel Rosa Fizesse passar Grandes abertos Ou chegando Atrasado Ou faltando E etc Dava um dinheirinho Ao Noel Para ele cantar Sempre uma música Inédita Para ele não Cantar as mesmas Coisas e tal Então com cada Música inédita Que você trouxer Você Eu te dou um dinheiro O Noel Então Fazia umas Estripulias Lá com Com o Casé Dava vários títulos Para a mesma música Porque você vai cantar Hoje Ah Vou cantar Hoje 100 mil réus Mas você cantou Na semana passada Ah Então Não vou cantar Sem manhã Vou contar Você me pediu Que é o primeiro Verso Do 100 mil réus E assim Ele Conseguia Tapear O O Casé Mas nem sempre Conseguia Inclusive O Casé Pedia Faz novos versos Para o feitiço Da vila Os versos Que o nosso Querido Monarco Cantou Os foram os que foram gravados Na primeira Pela primeira gravação Do João Petra de Barros Um cantor Conhecido na época Muito Influenciado Pelo Francisco Alves E o Noor Rosa Fez vários Versos Adicionais Para o feitiço Da vila É Que o Wilson Ouviu no rádio Eu só estou falando nisso Para que se entenda A resposta do Wilson Que é obviamente Que o Wilson Não vai perder A oportunidade De ir em cima De Vila Isabel E de Noel Outra vez Ainda mais Um samba Que fez muito sucesso O feitiço da vila Um dos versos Que o Noel Não eram bons Esses versos adicionais O Noel Rosa Fez mesmo Para agradar o Casé Mas é um verso Que diz o seguinte A zona mais tranquila É a nossa vila O peço Dos folgados Lá Não há Um cadeado No portão Porque na vila Não há ladrão Bem É isso Exatamente Que o nosso Wilson Batista Vai Vai contestar O samba Chama-se Conversa fiada É a resposta Do Wilson Reabrindo A polêmica Essa fiada Dizendo o samba Na vila Sem ventis Eu fui lá para ver E não vi nada disso A vida tem a moira Correndo alguns dias Coitado Antes de ir e dormir Dei duas voltas No cadeado Eu fui a vir a ver Eu fui a vir a ver O arvorento O arvorento Se mexer E conhecer O peço Dos folgados A lua Nessa noite Devolou o tempo Assassinaram O meu samba Batei O arvorento E o meu pranto É com essa fiada Desceram O samba Na vila Tem que ir Por dar para ver E não vi nada disso A vila tranquila Foi Eu gostei Cuidado Antes de ir e comer Dei duas voltas No cadeado Eu fui a vir a ver O arvorento Se mexer E conhecer O peço Dos folgados A lua Nessa noite Devolou o tempo Assassinaram O meu samba Veio Daí O meu pranto O meu pranto Do meu pranto No parede Daí O meu pranto Do meu pranto O meu pranto Dei O meu pranto Do meu pranto No parede Não precisa Ah não precisa Não, não precisa não Pega leve Inca O Noel vai realmente pegar leve, mas de maneira genial, porque o samba com quem ele responde, o Wilson, não só vai ser um sucesso espetacular, um dos maiores sucessos da carreira dele, esse samba daí chegou a ser cantado no rádio, esse samba pelo Wilson e tal, mas as pessoas não tomaram conhecimento. Noel, sim, soube dessa resposta dele. Eu fui ver para crer e não vi nada disso. Pois bem, ele faz um samba espertamente integrador, falando da sua Vila Isabel com o mesmo orgulho, mas cumprimentando também os outros redutos de samba. Estácio, Salgueiro, Bombeiro, Oswaldo Cruz, Matriz, quer dizer, ele tem habilidade de responder ao Wilson de uma maneira aparentemente definitiva, porque um samba desse é muito difícil de você responder. É um samba clássico que o nosso representante do Noel vai dar um maior entusiasmo para... pegando leve, né? Falar em Oswaldo Cruz e Mangueira. Ele fala Mangueira e Oswaldo Cruz. é isso aí. Obrigado, desculpa, Oswaldo. Não podia deixar em branco a presença, não? Não, absolutamente, claro. Obrigado, obrigado, Mirna. Quem é você que não sabe o que diz? Oswaldo Cruz e Oswaldo Cruz e Matriz. E sempre souberam muito bem que a fila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema na fila é um brinquedo Ao som do samba dança até o ar correu Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve, Estásio, Salveiro, Mangueira Oswaldo Cruz e Matriz Sempre souberam muito bem Que a fila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A fila é uma cidade independente Quem tira samba não quer tirar patente Pra quem ligar, pra quem não sabe Aonde tem o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Bem, todo mundo sabe, eu acho que sabe, que o Noel Rosa tinha um defeito físico de nascença quando foi extraído a fósseis, como era na época, se usava muito isso, distância, um parto difícil. Teve uma fratura aqui nessa região da mandíbula, que é exatamente a região que faz o osso crescer, é a parte que gera o crescimento do osso, e isso afetou, houve uma ruptura ali, e um dos lados do osso dele não cresceu, não se desenvolveu normalmente. Dando aí uma aparência normal, da boca para cima, do leite para cima, mas um queixo defeituoso mesmo, que se acentuou ao longo do tempo. Dessa vez, o Wilson Batista achou melhor não falar só da Vila Isabel, não falar de Vila Isabel, não falar de Vila Isabel, sim, e mais da feiura do Noel. Nós temos um depoimento aí, não é uma gravação antiga, de 1951, de um programa de rádio, em que o Wilson Batista vai explicar, de uma maneira muito curiosa e simplista, por que que ele pegou pesado aí, nesse samba, que o nosso Nelson Sargento vai cantar logo em seguida, ao depoimento do Wilson Batista, que nós vamos ouvir aí, uma gravação precária, mas é para ver a própria voz do Wilson, ele explicando por que ou como fez esse samba, resposta ao palpite infeliz. Então vamos ver se a gente pode. O povo não sabia que o negócio, o palpite infeliz, era sumido. Na verdade, o povo obrigava aquelas pessoas. Se alguém tivesse que pensar alguma coisa, a gente fez o samba, era uma resposta a uma maneira. Mas o pessoal do rádio não sabia que era sumido. Eu comecei a ouvir direto a todos os lados, tinha um dia, todos os dias, uma vez a coisa, o senhor estava preparando uma porção de samba, se sentia comigo, então o senhor cantava pelos cafés. era um samba, um samba, um samba para mexer com ele. O samba não foi publicado, nem gravado, mas foi tão cantado, principalmente no rádio, que um dia para mim a sugerir, eu ouvi no rádio. Foi um convite chamado Os Quatro Diabos, que é, filha. Meu samba era uma filera com Noel, e chamava Frente Sem da Dira. Não era homem, e não há nome nenhum que chamava o homem que fez. Por isso eu fiz mais ou menos a cena. Boa impressão Nunca se tem Quando se encontra um certo alguém Que até parece o Frankenstein Mas, como diz o Grifão Por uma cara feia Até diz o Grifão Coração Entre os reis, és o primeiro da fila Pois reconhecei Lá na fila Essa fim direta é contigo E depois já vai dizer Que eu não sei o que digo Sou teu amigo O que diz o Grifão Por uma cara feia Que eu não sei o que diz o Grifão Quando se encontra um certo alguém E até parece o Frankenstein Essa fim direta é contigo E depois já vai dizer Que eu não sei o que digo Que eu não sei o que diz o Grifão Mas como nós estamos tentando Reproduzir esse disco Temos que até abrir um parênteses Nessa polêmica Para entrarmos numa falha Que o disco teve na ocasião Porque se atribuiu o João Linguem A polêmica O João Linguem não tem nada a ver com a polêmica Essa expressão Pode ser Esse cara é um João Linguem Aliás eu posso contar Tem uma historinha aqui Eu tive uma namorada Há muitos anos Há muitos anos mesmo E a mãe dela Não fazia muita fé em mim Com toda razão Mas dizia que eu era um João Linguem Quer dizer É uma expressão Esse cara é um João Linguem Não era nada E era mesmo Estava no meu curso científico Ainda e tal É verdade também que A namorada está com o João Linguem Até hoje Apenas descobriu que é o João Linguem Bom Esse samba que foi colocado aqui O João Linguem Não tem nada com a briga Mas vale a pena a gente lembrar Até para ver Como Noel Rosa Esses tipos meio marginais Meio fora Do Vamos dizer Da sociedade institucional Na época e tal Como Noel Rosa gostava Desses tipos Ele numa entrevista A uma revista Que nas entrevistas Que se faziam Uma revista especializada Em rádio Perguntei Quem que ele ia votar E ele diz assim João Linguem Que não tem ideal na vida Que é uma frase Que ele usa aí Esse samba É uma das obras primas Do Noel Foi gravado Inúmeras vezes Inclusive pelo nosso Tom Jobim Que gravou esse samba também Então vamos fazer Uma pausa Na briga Para colocar um samba Que não tem nada a ver Com ela Mas que faz parte Desse disco De 56 Monarco Você sabe cantar João Linguem Você fala também Tenta lá Vou tentar João João Linguem E ele não é velho Nem moço Come bastante no almoço Para se esquecer Do jantar Num vão de escada Fez a sua moradia Sem pensar na gritaria Sem pensar na gritaria Que vem do primeiro andar João Linguem Não trabalha Um só minuto Mas jota Sem que terminei E vive a fumar o charuto Esse João Nunca se expôs ao perigo Nunca teve Um inimigo Nunca teve O bilhão O bilhão O bilhão O bilhão João Linguem Não tem ideal na vida Além de casa e comida Em seus amores também E muita gente Que ostenta Lujo e vaidade Não goza A felicidade Que goza João Linguem A felicidade 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 Vitor Vitor Mota A felicidade 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 É uma pesquisa fantástica, porque o Wilson Batista vendia samba, era uma coisa incrível, vendia a primeira parte, ou a segunda, ou as duas, não assinava o samba, então fazer um levantamento, um inventário da obra do Wilson Batista é uma coisa realmente fantástica. É que esse menino, a Nina é um menino, é um músico, compositor, pesquisador, vamos, pelo amor de Deus, esse livro tem que ser reeditado, tem que sair logo, ele fez um show maravilhoso, dedicado ao Wilson Batista, da maior honestidade, da maior competência, então estamos aguardando que o Rodrigo manifeste, manifeste aí, poxa, traga esse livro do Wilson Batista logo. Agora você vai cantar o samba, a única parceria de Noel com o Wilson Batista é o Deixa de Ser Convencida. Deixa de Ser Convencida Todos sabem como é, todos sabem qual é, eu ganho um modo de vida. É, todos sabem qual é, todos sabem qual é, e eu ganho um modo de vida. E no brigadeiro desta vida Serei o domador, serás a fera batida Conheço muito bem a acrobacita Por isso não faço fé em amor de parceria Deixar de ser convencida Todos sabem qual é teu velho modo de vida Mas uma perfeita artista, bem sei Também fui luta presa, atenção do mortal Para o meu jadeiro E no brigadeiro desta vida Serei o domador, serás a fera batida Conheço muito bem a acrobacita Por isso não faço fé em amor de parceria A briga acabou, mas nós vamos prestar duas homenagens A briga acabou, mas nós vamos prestar duas homenagens Aos nossos compositores, ao Noel Rosa e ao Wilson Batista São dois sambas muito diferentes Não tem nada, absolutamente nada a ver com a briga Um samba é de 1933 O que o Noel Rosa escreveu com André Filho André Filho é o compositor de Cidade Maravilhosa É a composição mais conhecida dele Fez música para a Carmen Miranda, etc e tal Mas fora de Cidade Maravilhosa Ele não tem um sucesso como Essa música chamada Filosofia Foi uma música que o Chico Marques Escolheu para botar num disco dele Um disco de cantor, de intérprete Que ele foi obrigado a fazer Numa época que a censura não deixava ele Ele gravar nada dele mesmo Então ele gravou um disco só de canções De sambas e músicas de outros compositores Nelson Cavaquinho Enfim, Caime E Noel Rosa também E essa letra é muito interessante Porque se vocês observarem Ela começa de uma forma negativa E o personagem vai crescendo ao longo da letra Até terminar de uma forma altamente positiva É uma mudança que ele faz ao longo da letra E intencional Não é que ele tenha começado Eu vou fazer uma canção triste E tenha mudado de ideia Na segunda parte não Aliás, porque a melodia Provavelmente é só do André Filho Então ele colocou a letra aí Já consciente de que ele começa De uma forma negativa Como o Chico No disco dele O Chico canta esse disco Que ele na verdade Não tem música dele Eu tenho até música dele Com outros nomes Mas Então vamos ouvir Filosofia Que é um bônus O nome de Saman Assim uma homenagem Ao Noel E obviamente Depois o Wilson terá a sua vez O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal Não é um nome Deixando de saber Se vou morrer de ser Ou se vou morrer de fome Mas A filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente Assim Nessa prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém Tão doar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade É minha inimiga Hoje Cantando nesse mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora Vagabundo Conto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que motiva a hipocrisia Que motiva a hipocrisia A arte de viver eternamente Sendo escrava dessa gente Que motiva a hipocrisia O samba do Wilson Foi um sucesso do Carnaval de 1952 Antiga Foi a gravação do Jorge Goulart Ele vozerão do Jorge Goulart Parceria com o Nassara Que aliás É quem fez os desenhos Aqui da capa Do LB original Também está sendo Menageado por Tabela É um samba De grande sucesso Mas o Nassara Deve ter feito Uma ajudinha Mas esse samba É basicamente Pela letra Pela melodia 99% Do Wilson Batista Vamos lá Lembrar o Carnaval de 1952 Aquele mundo de cinco Que é mangueira Desperta com o apito do trem No mata-proxa ou estrela O barracão de madeira Qualquer balanqueira tem Vai cantar Aquele mundo de cinco Que é mangueira Que espera com o apito do trem No mata-proxa ou estrela O barracão de madeira Qualquer balanqueira tem Bangueira fica via Rio do céu Bangueira vai assistir O meu fim Mas deixa o nome na história O samba O que é o que é o que é Sei que muita cabra Já pode olhar por mim Ele não fez isso Que é mangueira Esperta com o apito do trem Ui, ui A cabra vai assistir O barracão de madeira Qualquer balanqueira tem Bangueira vai assistir Que é mangueira Esperta com o apito do trem The cabra vai assistir O barracão de madeira Qualquer balanqueira tem Mangueira fica perto do céu Bangueira vai assistir o meu fim Mas deixa o nome da história O samba foi minha glória Sei que muita catarroja vai chorar por mim Porque esse mundo me sinto que é bangueira Sei que o mundo me sinto que é bangueira Sei que o mundo me sinto que é bangueira Bom, felizmente, acabou tudo em paz. É só. Obrigado. 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 Obrigado.